O MST volta a ocupar terras. Fome, crise e o governo Bolsonaro impulsionam as primeiras ocupações depois de um longo período. De Olho na Resistência entrevistou o coordenador nacional do MST, Alexandre Conceição, que prevê um acirramento dos conflitos no campo. Um dos motivos? A fome. A Liga dos Camponeses Pobres, em Rondônia, entende bem do tema e é outro destaque deste programa. Decisões judiciais tomadas graças à pressão popular a notícia do De Olho nos Quilombolas. Por fim, apresentamos a trajetória de luta e resistência do povo Krenak. Eu sou a Luma Prado, e é um prazer e uma alegria estar com vocês mais uma vez no De Olho na Resistência. Depois de três anos, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, volta a ocupar terras. Crise econômica, fome e o desmonte do governo Bolsonaro fazem camponeses reiniciar ocupações e planejar novas ações. Ao invés das pessoas correrem atrás de um caminhão de lixo, correrem atrás de um frigorífico para pegar um pedaço de osso ou comprar um pé de galinha por oito reais, eles vão preferir ocupar a terra, porque na terra eles podem produzir a sua galinha, na terra eles podem produzir o seu próprio gado, a sua própria mandioca, a sua macaxeira, o seu milho. Em outubro, foram três ocupações, em São Paulo, na Bahia e no Rio Grande do Norte. A mais recente foi no sábado, 23, na Fazenda Santa Cruz, do Curata, em Mirante do Paranapanema, oeste de São Paulo. Segundo o MST, foi uma ação política para pressionar o Estado a arrecadar terras devolutas para a reforma agrária e questionar tanto o programa Titula Brasil do governo federal quanto o projeto de lei 410 do governo paulista. O primeiro facilita a titulação de terras devolutas, o segundo abre a possibilidade da venda de lotes dos assentamentos. No mesmo dia, na Chapada Diamantina, na Bahia, mais de 40 famílias que foram expulsas do acampamento Olga Benário, em Itaberaba, ocuparam a Fazenda Água Branca, de 600 hectares, em Rui Barbosa, município vizinho. Havia denúncia de desmatamento e caça ilegal dentro da área que estava abandonada. Uma semana antes dessas ocupações, no dia 16, 150 famílias montaram o acampamento Retomada Seridó, às margens da RN 188, entre os municípios Jucurutu e Caicó, no Rio Grande do Norte. Elas reivindicam o assentamento de 300 famílias na região. A ocupação da rodovia foi pacífica, mas bolsonaristas espalharam fake news nas redes sociais, chegando a incitar que atirassem contra os acampados. O MST afirma que o longo período sem ocupações foi consequência da pandemia, já que o movimento obedeceu as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. De janeiro de 2019 a abril de 2021 foram 14. Nesse período, o MST fez o que chamou de resistência ativa e isolamento produtivo, de um lado tentando garantir a manutenção dos territórios ocupados, de outro, produzindo e distribuindo alimentos, até para matar a fome de muita gente da cidade. Agora, com o fim do isolamento, o movimento vê o acirramento da luta. Nós não podemos permitir que as terras públicas, segundo a nossa Constituição, é para reforma agrária, seja entregue para latifundiário bandido, como o Bolsonaro quer fazer. Então, o acirramento e a luta política, ele tende a se acirrar ainda mais entre os pobres do campo, que lutarão para ter acesso à terra, e o latifúndio, o agronegócio e o governo Bolsonaro. Entre as poucas ocupações ocorridas durante estes anos de governo genocida, destacam-se as de Rondônia, onde a Liga dos Camponeses Pobres não parou suas ações. O repórter do De Olho nos Ruralistas, Leonardo Furman, está acompanhando a volta de camponeses ao acampamento Tiago Sandos, de onde haviam sido expulsos. A tensão continua. No dia 26, eles foram impedidos de entrar, passando a noite do lado de fora. Leonardo dá outras informações. Hoje de manhã, a polícia começou a cadastrar todas as famílias, revistá-las para autorizar a entrada. Eles só permitiram a entrada dos 70 adultos e das 30 crianças, ficando outra parte do grupo do lado de fora. Na próxima edição do De Olho na Resistência, você terá uma cobertura completa sobre o que está acontecendo em Rondônia. O Jalapão é quilombola, e continua sendo, pois a Justiça Federal determinou adiamento das audiências públicas para a concessão do Parque Estadual do Jalapão e outras três unidades de conservação no Tocantins. O juiz Eduardo de Melo Gama atendeu a um pedido da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins e do Ministério Público Federal. Essa luta foi tema da reportagem da segunda edição do De Olho na Resistência, cujo link está na descrição. Vá lá conferir. Em Carta Aberta à Sociedade, organizações denunciam violações no processo de concessão do parque como reuniões marcadas com prazos insuficientes e falta de informações claras. O juiz determinou ainda que quatro associações que representam comunidades quilombolas sejam incluídas no processo para que possam prestar informações nos autos. Por pressão do movimento negro brasileiro, o Senado dos Estados Unidos vetou, no dia 20, o repasse de verbas para o governo nacional remover centenas de famílias quilombolas de Alcântara, no Maranhão. A retirada das comunidades faz parte do acordo de salvaguardas tecnológicas firmado entre Bolsonaro e Trump em 2019, que garante aos estadunidenses o direito de explorar o centro de lançamento de Alcântara. As comunidades quilombolas que vivem ao redor da base não foram consultadas e exigem que o governo ratifique parecer do INCRA para a titulação de seu território. Elas lutam há 39 anos pela garantia de seus territórios. Em setembro de 2019, uma comitiva da coalizão negra por direitos foi ao Congresso, em Washington, conversar com os senadores sobre a situação dos quilombolas. No documento final sobre o veto, os senadores manifestaram apreensão com o uso dos recursos em reassentamentos forçados de comunidades indígenas e quilombolas. O MST lançou na sexta-feira, 22, o curta-metragem Grão, filmado no assentamento Roseli Nunes, em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso. O filme trata das práticas agroecológicas das famílias assentadas. Eu trouxe lá da Festa da Semente. Lá tem vários agricultores que trabalham igual a gente, sem veneno, sem nada, sabe? E eles têm muito carinho também com as plantas, né? Edicleide Rocha, do Movimento de Mulheres Camponesas, e Paulo Peterson, da Associação Agricultura Familiar e Agroecologia, debateram a fome e a importância de práticas agroecológicas para combatê-la em evento organizado pela Comissão Pastoral da Terra, na segunda 25. Para assistir a todo o debate, acesse o link na descrição. No México, está definitivamente proibido o cultivo comercial de milhos transgênicos. A primeira turma da Suprema Corte de Justiça da nação negou, por unanimidade, no dia 13, o recurso impetrado em 2016 por gigantes como Bayer Monsanto, Singento e PHI México. A decisão é uma vitória da Rede em Defensa del Maíz, reunião de centenas de organizações de camponeses, indígenas e ambientalistas, que desde 2002 lutam contra a contaminação de transgênicos nas 64 variedades de milhos. Em 2013, a Justiça já havia proibido o plantio comercial do milho transgênico no México. Esse era o último recurso pendente. O cultivo dos milhos catalogados é parte da cultura e modo de viver de diversos povos tradicionais do México, um país cuja culinária é patrimônio imaterial da humanidade. Cem anos após o massacre de Canudos, aconteceu a 34ª Romaria de Canudos, manifestação popular e experiência de fé que revive a memória do Arraial do Belo Monte, foco da luta sertaneja liderada por Antônio Conselheiro. De 22 a 24 de outubro, a comunidade local e visitantes refletiram sobre a Defesa da Vida, tema da edição e o legado de Canudos. Aconteceram debates, a videoconferência Gritos das Juventudes, atividades culturais, missas e o lançamento do documentário Romarias. 34 anos que pudemos conferir um pouquinho. O conselheiro trabalhava para ver tudo resolvido. Duas coisas aqui não tinha, opressor e oprimido. Doze famílias atingidas pela barragem da usina hidrelétrica de São Roque, em Santa Catarina, começaram no dia 20 a delimitação de um reassentamento rural no município de Curitibanos, uma conquista do movimento de atingidos pelas barragens na região. A primeira reunião definiu as áreas de plantio, das casas e dos galpões, que serão construídos através de mutirões. Este foi o segundo reassentamento conquistado pelos atingidos da usina. O primeiro foi implementado em 2016 no município vizinho, Brunópolis. O Movimento de Mulheres Camponesas, MMC, lançou no dia 21 o livro Feminismo Popular Camponês em Espanhol. A publicação é resultado das experiências e reflexões vividas pelas militantes do MMC do Brasil e teve sua primeira edição em português no ano passado. Uma construção coletiva que reúne a história do movimento, os processos de formação e as lutas. A história que a história não conta O avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Botocudo também é um apelido antigo, um apelido que os brancos deram pra nós porque nós usávamos Botoc. Os primeiros relatos dos portugueses sobre eles são ainda do século XVI. Desde então, os Krenak ou Botocudos vivem uma história de resistência contra os invasores de seu território marcada por muita violência. Com a chegada da família real portuguesa, em 1808, uma guerra contra os Botocudos foi decretada. O príncipe regente, Dom João, retomou a Guerra Justa, um mecanismo que tinha sido extinto há pelo menos 50 anos. Ele justificou a escravização, a morte e o confisco das terras pela fereza e antropofagia dos indígenas. A fereza era a resistência deles e a antropofagia é uma mentira mobilizada para legitimar o massacre. O fato é que os Krenak sofreram um verdadeiro extermínio ao longo dos anos. Um capítulo particularmente violento foi a ditadura civil-militar. Em 1969, os militares criaram o Reformatório Krenak, uma prisão indígena com trabalhos forçados dentro do território desse povo. Qualquer coisa justificava prisões. E a disciplina era da tortura. Nós já temos que aguentar, porque a polícia está aí com as intérpretes batendo a gente. Aqui eu tenho meus dedos, tudo lejado aí. Em 1972, a repressão foi ainda maior, quando os Krenak e os Pataxó foram deslocados compulsoriamente para a fazenda Guarani e no regime de campo de concentração. A volta às suas terras só aconteceu nos anos 80, no movimento da redemocratização, quando os indígenas passaram a ser mais ouvidos. E depois de 50 anos, numa decisão inédita, a juíza Ana Cristina Rocha Gonçalves, da Justiça Federal de Minas, condenou o governo federal, o governo de Minas Gerais e a FUNAI por esses crimes. O governo terá que pedir desculpas públicas em cerimônia oficial e concluir o processo de demarcação da terra indígena Sete Salões. Atualmente, os Krenak lutam contra outro algóis. A mineradora Vale, dona da Samarco, responsável pela lama destruidora da barragem de Mariana, que em 2015 atingiu o Rio Doce, ou Atu, como chamam os Krenak. E pra todo mundo, o Atu é simplesmente o rio que corre, aquela água que corria no meio da pedra. Mas pra nós, o povo Krenak, não é isso. O rio, pra nós, é um irmão, é um pai, é uma mãe, é tudo. Essas histórias trágicas que abatem os Krenak poderiam acabar com a luz desse povo. Mas é a partir do texto de um Krenak que descobrimos ideias pra adiar o fim do mundo. Com essa mensagem e ao som do canto do Apu, uma homenagem a Krenak, que é o seu rio sagrado, nos despedimos de mais um De Olho na História. Se você curtiu mais esse De Olho na Resistência, não deixe de compartilhar com quem é de luta. Se inscreva e acione a sineta pra ser avisado assim que sair o próximo programa. Até lá! De Olho nos Povos do Campo, De Olho na Resistência, De Olho nos Furagistas. O atu miyá rehe, o atu miyá rehe, o atu bauki nyávit, o buru nubut rehe, o atu bauki nyávit, o buru nubut rehe, o atu miyá rehe. De Olho nos Povos do Campo, De Olho na Resistência, De Olho na Resistência, De Olho na Resistência,